Santa Casa e Você, apoio, Paster, Medicina Diagnóstica, APO, Assistência Personalizada Odontológica, Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde, Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia, Multimagem, Diagnóstico por Imagem, e Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Paster, Medicina Diagnóstica. O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande de Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Santa Casa e Você, mais informação na sua telinha com muita saúde. Hoje nós vamos falar especificamente do 41º Congresso de Retina Invitro que aconteceu aqui em Santos. E para falar a respeito da importância desse evento que atraiu muitos oftalmologistas do mundo inteiro, foi um congresso internacional, eu recebo aqui nos nossos estúdios o médico oftalmologista, doutor Celso Afonso Gonçalves. Boa noite, doutor Celso. Prazer tê-lo aqui. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, primeiro, o que foi esse congresso e a importância desse congresso para divulgar as técnicas de cirurgia de retina para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Boa noite, boa noite a todos. Eu diria que esse congresso, ele foi um congresso, foi um marco para a nossa cidade e um marco para a oftalmologia de Santos. Foi a primeira vez na história da oftalmologia da cidade de Santos que Santos recebeu um congresso organizado por uma sociedade brasileira de subespecialidade de porte tão grande. Nós tivemos mais ou menos 1.250 pessoas envolvidas, pessoas dos Estados Unidos, da Argentina, Portugal, Bélgica, Israel, China, nós tivemos empresas japonesas diretamente negociando com a gente. Então foi realmente um congresso que harmonizou e que juntou gente do mundo e do Brasil inteiro. Nós tivemos participantes de todos os estados brasileiros. Então esse foi um marco muito importante para pôr Santos a nível nacional dentro da oftalmologia brasileira e também internacional, porque a nossa cidade é muito agradável e tenho certeza que todos os estrangeiros que tiveram voltaram para os seus países com uma impressão ótima da nossa cidade. E especificamente, doutor Celso, o que foi discutido neste congresso? Acredito que tenham sido divulgadas algumas informações a respeito da evolução das técnicas de cirurgia de retina. O que o senhor pode trazer de mais novo aí para a gente? Esse congresso foi muito focado nas principais doenças da retina. A gente vai resumir basicamente na diabetes, nas alterações da retina promovidas pela diabetes, a maculopatia diabética, que é o edema de mácula do diabético, a diabetes proliferativa, a retinopatia diabética proliferativa, a degeneração da mácula, que é uma outra doença que não tem nada a ver com a diabetes, mas que também é uma importante causa de cegueira mesmo, por causa de doenças da retina. As oclusões vasculares, as tromboses, os entopimentos dos vasos sanguíneos do fundo do olho, que são relacionados com hipertensão arterial e alterações de colesterol e triglicérides, também podendo causar, sendo uma importante causa de cegueira, podendo causar, sendo uma importante causa de cegueira. E técnicas novas de visualização para cirurgias do descolamento de retina e para as vitrectomias. O novo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi agora, entrou em vigor em janeiro, ele contempla novos procedimentos para que você possa aplicar principalmente para o edema macular diabético, com novas drogas, novos remédios que podem ser utilizados dentro dos olhos dos pacientes e que você consiga, no primeiro passo, impedir a evolução para a cegueira e, no segundo passo, tentar reverter o quadro e reestabelecer uma visão útil, uma visão boa, talvez não uma visão ideal, mas uma visão bastante boa. Então, se falou muito de alguns remédios que são injetados dentro do olho do paciente e, de uma forma química, você consegue melhorar isso, sempre partindo do princípio que, clinicamente, o paciente está bem controlado. Então, o que eu falo? Não adianta você falar, vou fazer o remédio dentro do olho, vou melhorar meu edema macular diabético, mas minha glicemia não baixa de 200, meu colesterol está alto, minha pressão está 18 por 10, aí não vale. Então, você tem que estar clinicamente bem controlado. E aí, esses remédios, de uma forma química, e são remédios colocados pelo médico dentro do olho do paciente, não são colírios, não são remédios que você compra na farmácia, eles conseguem ter uma ação bastante eficaz. Na degeneração da mácula também, a vertente é trabalhar com medicações que são injetadas dentro do olho do paciente. E já no descolamento de retina, se discutiu muito as novas técnicas de vitrectomia, onde se cora o vítreo, onde se cora algumas membranas dentro do olho, usando o uso de corantes para facilitar a visualização de estruturas da retina durante a cirurgia, para que você possa obter o melhor êxito possível. E o lançamento de vitreófagos, que são máquinas usadas para poder fazer essa cirurgia, com altíssima velocidade, né? E a perspectiva de lançamento de um vitreoliquefador, que deve ser lançado em 2017 ou 2018. Mas, de qualquer forma, foram avanços, tanto na parte cirúrgica, quanto na parte clínica, quanto na ação química de alguns medicamentos, mostrando que a gente consegue um diagnóstico precoce e, numa forma precoce, a gente consegue prevenir a doença. E aí teve um ponto, Guto, que foi muito legal, que foi ampla discussão dos novos tomógrafos de retina. A gente, muita coisa que a gente não conseguia enxergar, a gente deduzia que tinha no olho do paciente e tratava muitas vezes, sem ter a visualização direta daquilo que nós estávamos tratando, agora, com novos tomógrafos associados à angiografia sem injeção de contraste, a gente passou a conseguir enxergar. Então, foi muito legal que a gente está tendo que reconstruir algumas imagens. Então, com os novos tomógrafos, imagens que a gente imaginava que existiam, a gente passou a enxergar e você fala, será que isso é isso mesmo? Então, é um reaprendizado que toda a classe de retinólogos está tendo que passar para que a gente possa ter uma melhor interpretação dessas imagens e, a partir daí, a gente poder indicar os melhores tratamentos. Então, a gente teve uma evolução no diagnóstico, uma evolução nos tratamentos clínicos e uma evolução nos tratamentos cirúrgicos. E tivemos todas essas informações trazidas de três continentes, da Ásia, da Europa, da América e da América do Sul, que nós tivemos um braço do Congresso Argentino de Oftalmologia dentro do nosso congresso. E da AISRS, que é a Associação Americana de Cirurgiões de Retina, também teve um braço dentro do nosso congresso. Foi muito legal. Você teve duas horas dedicadas apenas aos membros da AISRS. Quer dizer, você pode fazer um congresso, ter um pupurri do congresso americano de retina dentro do congresso brasileiro, na cidade de Santos, sem precisar ir até os Estados Unidos. Então, toda essa montante, juntando experiências dos diversos continentes, fez com que a grade científica do nosso congresso ficasse muito suculenta. E foi uma pena o congresso acabar, porque a vontade que o pessoal tinha era de mais e mais e mais. Porque foi uma oportunidade ímpar, pelo que você está falando. Foi. Oftalmologistas americanos, argentinos, todo mundo reunido aqui para falar das técnicas. O que me chamou a atenção, doutor Celso, numa das técnicas que você falou que existe, todos esses remédios, esses medicamentos que são colocados no olho, é por meio de cirurgia. Não é o colírio, como você frisou. Essas cirurgias, elas são rápidas? A recuperação é rápida? Como é que funciona essa? É um procedimento muito rápido. Na verdade, a gente chama de cirurgia porque nós temos que tratar no ambiente cirúrgico, porque a gente entra dentro do olho do paciente. Mas a gente faz uma penetração tão pequena dentro do olho do paciente, que poderia não ser chamado, não poderia não ser chamado de cirurgia. Mas como é feito? No ambiente de centro cirúrgico, com todos os cuidados de uma cirurgia, porque o medo que a gente tem é uma infecção. Então tem que ser tratado como uma cirurgia. Mas ele é um procedimento indolor, onde a anestesia é somente colírio. A gente coloca o remédio através de uma agulha extremamente fina, bem sobreposto na região da mácula, então é sob microscópio cirúrgico também. O paciente tem ali umas horas de desconforto no pós-operatório. No dia seguinte, ele praticamente, com relação ao procedimento, ele já não tem quase sintoma nenhum. Agora, a recuperação visual depende muito de como ele reage à droga. Agora, essas aplicações geralmente são múltiplas. Você não consegue com uma única aplicação, você consegue um efeito de eficiência. Então, às vezes, você precisa fazer três, quatro, cinco, seis aplicações, dependendo de quão responsiva o paciente é a droga. E, às vezes, você precisa selecionar drogas diferentes. Mas o procedimento em si é bem tranquilo. Cinco minutos é em dolor, porém, em ambiente de centro cirúrgico. E nós temos que encarar isso como uma cirurgia. E uma outra questão bem curiosa. Na recuperação, o paciente, porque você já vai ser operado, uma pessoa que já vem com uma vista debilitada. Exato. O trabalho paralelo, ou seja, você citou a questão da diabetes. Ele tem que estar com a pressão equilibrada. Você tem que trabalhar o outro colega, ou os médicos, que já tratam desse paciente. Você tem que ter ele equilibrado, porque, senão, ele não pode fazer essa cirurgia. Ele tem que estar pleno. Exatamente. É uma equipe multidisciplinar. Nós temos muitos pacientes diabéticos que têm o acompanhamento com o endocrinologista, mas eles têm que ter o acompanhamento com o nefrologista. Eles fazem diálise. Eles tomam anticoagulantes. Então, você tem que ter todo um momento e um preparo para esse paciente ser tratado. Então, a equipe, na verdade, é multidisciplinar. Não dá para o oftalmologista querer trabalhar isoladamente no seu consultório ou no seu centro cirúrgico esses pacientes. Ele tem que ter o amparo, ele tem que ter um contato com um cardiologista que acompanha já esse paciente, com um endocrinologista, com uma equipe multidisciplinar. A diabetes, o pessoal trata muito a diabetes como se ela fosse uma doença do endocrinologista. Mas o diabetes, na verdade, ele é multidisciplinar. Eles têm a neuropatia diabética, a nefropatia diabética, a retinopatia diabética. Quer dizer, você precisa, você tem que ter todos os especialistas. E para a gente, isso é notório. Todos os artigos científicos mostram. A gente consegue, o nosso sucesso, ele ultrapassa mais de 60% no paciente compensado clinicamente. A importância da prevenção e de se trabalhar em equipe. Tem que se trabalhar em equipe, tem que ter prevenção e o paciente tem que querer se ajudar. É muito importante, né? Não adianta o paciente achar, não, porque eu tomo insulina e eu tomo meu remédio, eu não preciso caminhar, eu não preciso fazer dieta, eu posso beber. Não, não é assim, né? O remédio, a insulina é um coadjuvante que ajuda muito. Agora, a mudança de hábito de vida, a consciência do paciente para uma dieta alimentar adequada, bem orientada por um nutrólogo que faz parte da equipe multidisciplinar. Quer dizer, tudo isso junto corrobora para o sucesso, não tenha dúvida. Perfeitamente. Santa Casa e você faz um rápido intervalo, nós já voltamos. Pastê Medicina Diagnóstica O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pastê Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru e coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pastê, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente. E liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A TVcom traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. E a TVcom, sempre com você. Corta. Programa Santa Casa e Você já está de volta. Hoje nós recebemos a visita do médico oftalmologista Celso Gonçalves Afonso. Doutor Celso, a gente estava falando no primeiro bloco do congresso de oftalmologia, mas aí eu queria conversar com você a respeito de um outro assunto, que é a questão das doenças, dos problemas que acometem a retina. Hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, e inclusive eu, confesso, o descolamento de retina, por exemplo, ele não acontece por causa de um trauma. E aí eu queria que o senhor explicasse, porque quando se fala em descolamento de retina, todo mundo tem na lembrança o ex-jogador de futebol, Tostão, da década de 70, que teve um descolamento de retina devido a um trauma. Como que acontece o descolamento da retina? O descolamento de retina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele não tem geralmente um trauma associado. Quando se tem um trauma, tem que se preocupar com o descolamento. Mas 90% dos casos de descolamento de retina não tem trauma nenhum associado, eles são espontâneos. Existe um grupo que tem que ter uma preocupação um pouco maior. Então, são fatores que se somam. Os míopes, mais do que 2 graus, os hipertensos descontrolados, um trauma associado, são pequenas coisinhas que se somam e que podem ser facilitadores de você ter um descolamento de retina. Mas, como eu disse, 90% dos descolamentos são espontâneos. Ou seja, eles são idiopáticos, que a gente fala. Eles não têm uma causa, eles não têm um trauma, eles não têm uma pancada, nada disso. O que acontece é que o olho da gente, ele não é oco por dentro. O nosso olho é preenchido por um gel. Esse gel recebe o nome de humor vítreo. Em algum momento da vida, geralmente depois dos 30, 35 anos de idade, esse vítreo vai perdendo a consistência de gel e vai ganhando uma consistência aquosa. Alguns grumos gelatinosos podem continuar boiando no meio dessa solução aquosa. Eu brinco, tem um brinquedinho que tinha umas argolinhas que a gente injetava quando a gente era pequeno. Alguns gruminhos ficam boiando, que nem ficavam aquelas argolinhas, né? E a sombra desses gruminhos dá o que se chama mosca volante. Que é o que o paciente fala, olha, eu enxergo os mosquitinhos que andam pra lá, pra cá. Quando aparece uma mosca volante, o ideal é ele ser examinado pelo oftalmologista pra ver se esse processo está provocando uma tração na retina ou não. Porque como o vítreo, ele era muito grudado na retina, a hora que ele se liquefaz, ele se solta, ele se desprende da retina. E quando ele se desprende, ele pode beliscar a retina. E nesse beliscar, se ele tiver uma adesão maior, ele pode rasgar a retina. Se ele rasgar por esse rasgo da retina, líquido começa a entrar por baixo da retina, onde não deveria entrar. Esse líquido descola a retina do leito dela. Quando a retina descola, vamos entender que a retina é neurológica, ela é como um nervo, tá? Ela tem milhões de neurônios dentro da retina. Quando ela se descola, ela se separa, a função dos nervos da retina é visão. Aí fica tudo preto. Você deixa de enxergar. Fica literalmente preto, de forma súbita e rápida. Como uma cortina preta querendo fechar a visão. E pode ver de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, esquerda para a direita. Não importa. Por onde o líquido entra, ele toma um caminho e ele pode ir descolando a retina. Isso não aos poucos. É rapidamente como você falou. É rapidamente. Então, quando você tem moscas volantes, principalmente associada à observação de flashes luminosos, os flashes seriam a atração do vítreo sobre a retina, você, então, deve procurar um oftalmologista. Esse oftalmologista deve, no mesmo dia, examinar a retina do paciente. E não programar para examinar dali a 10 dias, porque a vaca pode ter ido para o brejo. Então, ele tem que examinar a retina do paciente e ver se tem tração ou não na retina do paciente, se tem rasgadura ou não na retina do paciente. Porque essa moscas volante, ela tem outras causas? E num simples exame da retina, eu me consulto com o oftalmologista. Eu sento ali, nesse exame, ele já pode detectar isso ou não? Pode, pode, pode sim. Então, a importância também da visita periodicamente ao oftalmologista. Então, se você, por exemplo, é um míope, você tem fatores que se somam. Você é um míope, você é hipertenso, você está com a mosca volante, você deve ir com mais frequência ao oftalmologista e monitorar a tua retina. E essa mosca volante, ela tem outras explicações, por exemplo? Pode ser uma hemorragia, por exemplo. Um dos vasos sanguíneos no fundo do olho, ele, por um quadro hipertensivo, ele pode golfar um pouquinho de sangue para fora do vaso sanguíneo, esse sangue ficar no meio do vítreo e dar a sensação de mosca volante, por exemplo. Alguns remédios que a gente toma podem dar precipitações no vítreo e você pode enxergar como mosca volante. A mosca volante em si não é um problema. A gente vive muito bem, eu tenho mosca volante. Porque depois que o meu vítreo se soltou, ele não tracionou e não rasgou a retina, os floaters que a gente chama, que são pequenos corpúsculos flutuantes no meio do vítreo, continuam boiando dentro do meu olho. Se eu procurar, se eu olhar para uma parede branca e procurar, eu vou achar esses corpúsculos e vou perceber, pois eles não afetam a minha visão. O que realmente afeta é se chegar a rasgar a retina, infiltrar líquido por trás da retina e descolar a retina. E aí isso ganha um caráter de urgência, até mesmo de emergência. Então, se um paciente que está clinicamente bem controlado, que pode ir para um centro cirúrgico, se submeter a uma anestesia, ele deve ser operado no mesmo dia ou no dia seguinte, ou seja, com grande velocidade. Se é um paciente que é muito idoso, não vai ao cardiologista há mais de um ano, não tem um exame de sangue, ou toma um anticoagulante, aí você precisa fazer uma avaliação clínica o mais rápido possível e operá-lo dentro da margem de segurança o mais breve possível. Por isso que a gente tem que estar sempre em dia, a gente tem que estar com o nosso eletrocardiograma em dia, a gente tem que estar com os nossos exames de sangue em dia, porque quando a gente precisa, por qualquer motivo, descolamento de retina, você auxilia o médico a poder agir com maior velocidade. E a velocidade aí é imperativa, porque quanto mais rápido você opera, melhor a chance do paciente recuperar a visão. Por vezes eu tenho pacientes que já recuperaram até 100% da visão. Quanto mais tarde a gente opera, mais grave se torna o descolamento, menor é a recuperação da visão. Existem casos que ultrapassam seis meses de retina descolada, e aí vem uma crítica ao sistema público de saúde, que permite que isso aconteça. Um paciente ficar seis meses na fila com o descolamento de retina é um absurdo. E aí você pode fazer milagre que você não consegue devolver a visão para esse paciente. Ou seja, a cirurgia é autorizada, mas ele não consegue por conta do tempo de espera. Está com tudo pronto, inclusive os exames, né? Existe uma defasagem de seis meses, é um tempo... Olha, na época em que eu trabalhei em serviço público, eu tive paciente que dava dó, que ele chegava na vez da cirurgia, e eu pagava do meu bolso o exame de sangue, que ele vinha com os exames vencidos. Aí o anestesista olhava e falava... Não posso operar. Aí eu falava, coitado do cara, ele vai ficar mais quantos meses na fila? Às vezes um hemograma, não sei o quê, a gente fazia uma vaquinha e ajudava a pagar o exame para o paciente não ficar na fila ali para poder fazer a cirurgia. É algo errado, mas que existe no sistema público de saúde, mas que dentro das clínicas privadas ou dos sistemas de medicina, dos planos de saúde e tudo, geralmente todos os planos de saúde agem com extrema sapiciência e autorizam tudo muito rápido para que a coisa ocorra de forma rápida. Doutor Celso, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer demais a sua presença hoje aqui no Santa Casa e você. Já está convidado para voltar mais vezes, porque é exemplo de Marcos Alonso, você tem muita bagagem, muita informação para passar, principalmente para o nosso telespectador. Muito obrigado, boa noite e volto sempre. Obrigado, Goto, obrigado a vocês e estamos à disposição que for de doença da retina e a gente puder ajudar, nós estamos aí. O programa Santa Casa e você volta na próxima semana. Um abraço. Santa Casa e você, apoio. PASTER, Medicina Diagnóstica APO, Assistência Personalizada Odontológica Plano de Saúde Santa Casa Melhor Atendimento em Plano de Saúde Hospital de Olhos Grotone Referência em Ophthalmologia Multimagem Diagnóstico por Imagem Iangio Corpore Instituto de Medicina Cardiovascular APO APO Planos Odontológicos Empresariais Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional Central de Atendimento Exclusiva Planos Extensivos à Família Controle de Qualidade Permanente e liberação online de vários procedimentos Passa com as grandes empresas da região e contrate o Plano de Saúde Empresarial da APO Atendemos empresas a partir de 3 funcionários em Santos Ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos Sua nova e moderna estrutura aliada à tecnologia de ponta juntamente com o corpo clínico especializado tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do Estado de São Paulo Entre em contato pelo telefone 3202-1250 Com o objetivo de atender cada vez melhor o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista Plano de Saúde Santa Casa de Santos o melhor atendimento em plano de saúde 3226-6200 there o o o Tchau.